Essa é a nossa sétima aula. Já estamos no finalzinho do texto. Ali, a gente viu o Cortella usando uma expressão que provavelmente ele tirou de um filósofo brasileiro, que é o Vieira Pinto, que, por sua vez, se inspirou no Lukács. Que é um húngaro que, por sua vez, se inspirou no Marx. Esse negócio de dizer um alargamento dos limites naturais do organismo e uma maior socialização, uma maior humanização do próprio corpo e do meio ambiente. É isso aí que o Cortella está afirmando no finalzinho do tópico. que a gente viu no final da nossa aula passada. Ele diz que esse meio ambiente é a cultura, é a sociedade, é também a história. Ou é a humanidade, é o mundo. Então, as coisas vão ficar interessantes aqui. Ele vai dizer lá... Para nós, é acomodar-se, tornar-se circunscrito a uma determinada situação local, não sei, como ele diz, recluso numa posição específica. É curioso aqui que ele use o termo circunscrito, porque era isso que ele buscava lá no comecinho do texto, não era? Vejamos. A tentativa de identificar o humano é a procura de uma definição daquilo que é o nosso contorno e que nos circunscreve. Então, como é que é isso? Quer dizer, então, que essa identidade, ela muda? Parece que nós não nos adequamos a ela, ou como dizia lá o Alberto Camus, o homem se recusa a ser o que é. Mas o que é que ele é? Afinal de contas, que circunscrição é essa? Alguma adaptação não deve haver. E, aliás, tem, convenhamos. Mas ela é de mão dupla. O meio faz o homem tanto quanto o homem faz o meio, ele reage. Então, vamos lá. Então, está lá o Cortella falando mal da adaptação, nesse parágrafo aqui, falando acatar-se, submeter-se, conformar-se, estar acomodado, preguiçoso, vagabundo. Não falem mal dos vagabundos, ok? Eu sou um deles. Então, vamos lá. Temos de enfrentar a realidade natural, lutar contra ela, romper a adaptação. E isso não é uma questão de gosto ou de vontade. Essa luta não se situa no campo da liberdade, mas da necessidade. Gênesis. Quando Adão e Eva, de repente, percebem que estão luzes, e já não são mais animais em harmonia no paraíso, e Deus fala, bom, agora vocês vão trabalhar. A natureza já não está aí disposta de graça a vocês. Vocês vão ter que, agora, encarar esse enfrentamento, essa luta, isso que ele chama também de romper a adaptação. Mas, que adaptação? Não há adaptação, né? Tudo bem, vamos lá. Não é uma questão de gosto, tem que ser feito, né? A liberdade será uma conquista. Boa noite, Paulo. Na nossa história, uma conquista paulatina, na nossa história. À medida em que vencemos a necessidade. Quer dizer, a liberdade não é simplesmente se livrar, né? Se emancipar, não mais se deixar coagir pela necessidade, mas você ampliar as suas condições, o seu potencial de satisfazer essa necessidade. E, portanto, você amplia também o seu domínio sobre a natureza, sobre o ambiente, sobre a realidade, né? Esse domínio, percebam, não é político. Eu não estou falando aqui de destruir a natureza. Estou falando aqui da capacidade humana, né? De transformar aquilo que é matéria-prima em bem de consumo. O consumo é necessário para atender a necessidade, a carência. Aqui nós temos uma produção voltada para o consumo. Durante toda a história humana, o que tivemos foram comunidades e sociabilidades, formas de sociedade voltadas para o consumo. Hoje é que não temos uma sociedade de consumo. Hoje o que temos é uma sociedade voltada para a troca no mercado. O consumo que se folga. Gabriel? O que o senhor falou de consumo agora? O que o senhor acha de veganismo? Esse pessoal que não consome carne, não sei lá o quê. É um luxo. Podemos continuar? É um luxo. Depois podemos falar disso. Vamos lá. Lutamos com a natureza e a natureza luta conosco. Essa luta, por vezes, é um pouco desigual. Interferimos nela e ela em nós. É uma relação de reciprocidade. Moralese isso, né? É melhor dizer... Reciprocidade não. Há um trânsito aí, ó. De determinações. Quer dizer, o meio determina os indivíduos, os indivíduos determinam o meio. E essa relação entre meio e indivíduo, ela não é, assim, digamos, uma relação tão amigável. É uma relação de trabalho. É uma relação de luta. E aí, o Cortella vai dizer, conceituamos como contradição. Contrários que se interrelacionam e se interpenetram conflituosamente. Contradição entre homem e natureza. Eu coloquei aqui, olha, essa sigla. Sujeito, objeto. Para sintetizar a coisa. Na verdade, poderíamos dizer, não é? Alma e corpo, subjetividade, objetividade, pensamento, coisa. Podemos pensar que espírito e lodo e uma série de outras relações contraditórias, na medida em que o lado do sujeito implica sempre uma imaterialidade, ou seja, a subjetividade. O pensamento, a consciência, a intenção e a percepção da carência e daquilo que pode ser feito para satisfazê-la. Tudo isso é preciso ser pensado. Ninguém faz nada sem pensar. Ainda que pense mal. Pense mal e faça besteira. Mas a gente sempre pensa antes de fazer essas coisas. E fazer as coisas é chegar lá no objeto, que é material, e transformar ele de acordo com aquilo que a gente pensou. Então, está aí a contradição. Pensamento, imaterialidade, que incide sobre a materialidade. Incide sobre a materialidade na medida em que essa subjetividade, essa imaterialidade, conseguiu perceber, apreender dessa matéria aí, uma, digamos, plasticidade, uma potencialidade de se fazer bem, ou um valor de uso. Algo que pode ser transformado naquilo que vai atender a uma carência, a uma necessidade. E aqui nós não estamos falando da qualidade dessas carências, se elas são reais, se elas são imaginárias. Isso não vem no caso. Se elas são da fantasia. E, afinal, quem sou eu para falar da necessidade dos outros? Cada um com a sua doideira. Enfim, está aí a contradição. Então, vamos ver onde que isso vai chegar. Ele vai colocar a questão. Qual é a ferramenta para enfrentar a realidade? A tentação inicial seria dizer a racionalidade, tal como Aristóteles. O que é que define o indivíduo humano, a humanidade, o que é? A razão. A razão, só que aí ele diz que a razão é um predicado da animalidade. Ou seja, ele já diz que a razão é natural. Isso já é um problema, mas tem outra. A razão é uma forma de pensar as coisas e, portanto, ela é, no máximo, um atributo da consciência. Que, por sua vez, também é um dos atributos da subjetividade. Subjetividade é mais que consciência. Subjetividade tem desejo, impulso, sentimento, um monte de coisas. Tem o inconsciente, tem as pulsões, etc. E a consciência não é só racional. Ela pensa de acordo com o desejo, assim como a consciência mítica faz. A consciência racional, na verdade, é um desenvolvimento muito recente na história da humanidade. E o Aristóteles pega esse aspecto bastante específico para dizer que ali está o que determina o indivíduo humano. E o Cortella vai dizer, no entanto, não basta pensar para que as coisas se façam, aconteça. É preciso agir. E, nesse momento, vocês percebem, ele já não se restringe, digamos, ao âmbito do teórico, do pensado, do consciente, mas ele também agrega esse âmbito da prática. Então, a relação entre sujeito imaterial e objeto material passa por uma objetividade que nos é imediata, que somos nós mesmos. Então, o que é que a subjetividade, o pensamento, a consciência, afinal de contas, está fazendo? Guiando a prática. Ainda que não faça bem feito, porque não pensou bem feito, mas é isso que está fazendo. E aí, ele vai dizer que não é simplesmente qualquer ação, porque os animais agem. A nossa ação transforma, modifica o ambiente. E aí, ele vai falar, mas tem uns animais aí também que fazem isso, né? Sei lá, o João de Barro, talvez, faz lá a casinha dele. É uma transformaçãozinha, né? Beleza. O que vai nos distinguir, de fato, é que só o animal humano é capaz de ação transformadora, consciente do quê? Não só do ambiente, como, a princípio, é o que a consciência faz, né? É a apreensão daquilo que está fora ali, que está ao redor, mas é uma consciência da própria ação, da própria transformação, da necessidade de transformar, né? Da necessidade de suprir a carência. Portanto, essa é uma consciência, entre outras coisas, da própria consciência. É uma consciência da corporeidade, da carência, da necessidade, da ação, da natureza, de tudo. Percebam que essa consciência aí, olha, ela vai para muito além do, né? Simplesmente aqui ao redor, aqui agora, empírico. Essa é uma consciência que ela elabora um futuro, por meio da imaginação, que é o que permite dar ao objeto uma forma, uma forma que, possivelmente, ou mais que isso, necessariamente tem que atender essa necessidade, seja lá qual forma. Então, e aqui é que está o interessante, o ser humano é capaz de agir por meio de uma intenção, por meio de um projeto, de uma projeção de futuro. Ou seja, eu tenho ali a matéria, eu percebo que dá para fazer tal e tal coisa. Como que eu vou fazer isso? Ah, de tal jeito, ou seja, eu já estou introjetando ali o que é material, traduzindo o material sob forma de linguagem na minha cabeça. Dali eu estou elucubrando o que é que dá para fazer por meio da imaginação, por meio da memória, que fornece também conteúdo, linguagem, ideias, experiências passadas, etc. E aí eu exteriorizo isso por meio do trabalho, da ação que eu estou guiando por meio, com a minha consciência, projetando isso ali e pondo a mão na massa. Então, aí ele diz, o homem é capaz de agir intencionalmente, e não apenas instintivamente. Nós não agimos instintivamente. Não existe instinto humano. Instinto é animal. Nós, por vezes, agimos por meio de pulsão inconsciente, ou passa pela consciência eventualmente tarde demais, mas não é instinto. Porque o instinto é pré-programado. A pulsão não. A pulsão acontece ou não acontece. E reflexo condicionado? Bom, isso se a gente treinar o nosso reflexo condicionado. Se a gente não treinar, ele não vai ser tão bem condicionado. Ele vai ser pouco reflexivo. Claro, os animais não precisam treinar. Mas também eles não dispõem dos reflexos condicionados que nós podemos possuir. se a gente fizer o exercício de constituir essa forma de resposta que não passa pela mediação do discurso ou da intenção, etc. Essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos de trabalho ou praxis. Consequência de um, e aqui está, então, a crítica ao Aristóteles e a resposta ao texto. O que é o indivíduo humano? É aquele que age intencionalmente, ou seja, ele age atribuindo uma finalidade, um projeto, no momento em que ele transforma a realidade para que ela seja útil para satisfazer uma necessidade. Aí, a gente parte da necessidade. Claro. Mas, vejam, uma vez que a gente satisfaz as necessidades mais básicas, outras surgem mais sofisticadas. Então, vejam, quanto mais nós desenvolvemos meios de satisfazer as necessidades, mais rico é o campo das necessidades. Como que a gente chama isso? Liberdade. A liberdade não é o contrário da carência da necessidade, pelo contrário, ela é justamente a capacidade de dar conta, quer dizer, ela é uma... um potencial, uma força que, de fato, reconhece o que se tem de satisfação, é o que pode resolver um problema, e como fazer para resolver. Liberdade não é essa coisa assim de eu faço o que eu quiser, porque ninguém faz o que quiser. querer não é poder. Pelo menos, o povo fica pensando, a liberdade, uma liberdade abstrata, você poder fazer qualquer coisa, mas isso não faz sentido. A liberdade independente, em primeiro lugar, do que você tem à sua disposição, liberdade absoluta, isso não faz sentido nem. Liberdade então, é um poder. E é um poder na medida em que desenvolvemos novas necessidades. Essa é a medida da riqueza humana. Quanto mais pobre ou carente que quiser, em termos humanos, e necessita, reconhece e necessita de desenvolver determinados aspectos, potencialidades, não sei o que, e se lança isso e amplia seu campo de ação sobre a realidade, mais rico ele se torna então quanto mais pobre, mais rico. Estou falando de dinheiro? Não. Não tem nada a ver. Aliás, a sociedade do dinheiro é aquela que faz exatamente o contrário. A sociedade do dinheiro, da troca, não do consumo, é aquela em que os pobres e os ricos não são simplesmente pobres, são miseráveis. Nós. Vamos falar disso depois. Então, o trabalho é assim, o instrumento da intervenção do humano sobre o mundo e apropriação, a ação de tornar próprio o homem. Propriedade. Não é? A questão não é simplesmente a propriedade. A questão é o que é feito dessa apropriação. A apropriação da natureza é a forma como você determina também a apropriação da produção da riqueza e da distribuição dessa riqueza e por aí vai. Essa apropriação é uma apropriação de caráter privado tal como é hoje. O que nós observamos é que ela também priva a ampla maioria dos indivíduos de se apropriarem daquilo que eles mesmos produzem. Mas isso eu estou adiantando uma novela que agora não vem ao caso não. Vamos deixar isso aí na gavetinha. Deixa lá no fogão cozinhando no fogo baixo lá. Bom, se o trabalho é um instrumento o efeito de sua realização é a cultura. Agora estamos chegando onde eu realmente queria e nós temos aí 15 minutinhos. Nós indivíduos humanos somos também produto cultural não há humano fora da cultura pois ela é o nosso ambiente nós somos socialmente formados blá 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 historicamente blá 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 em suma o homem não nasce humano não nasce e sim torna-se humano na vida social e histórica no interior da cultura. ele saiu fora do Lukács do Marx e do Hierapinto e foi para os braços do Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre era marido da Simone de Beauvoir a famosa feminista que escreveu que a mulher ela não nasce mulher ela se torna mulher ou seja ela pegou a tese do Sartre e traduziu em termos compreensíveis. A tese do Sartre é essa daqui olha a existência precede a essência ok está correto é preciso estar aqui para que a gente possa constituir isso que é a nossa essência o nosso eu nossa pessoa nossa história nossa identidade aquilo que nos circunscreve etc. Mas vejam se o homem não nasce humano e ele só vai se tornar humano na medida em que vai crescendo e tudo e tal se socializando etc. Então o que ele é na hora que ele nasce? Ele é um bicho? que bicho? Porque o gato quando nasce é um bicho gato e o homem é um bicho homem? Não, né? Porque ele só se torna homem depois então ele é um bicho nada abstrato o que ele é? Não tem resposta esse tipo de pergunta essa seria uma boa pergunta para falar na orelha do Sartre a existência precede a existência e que existência é essa que não se define então enquanto ela não constitui sua própria existência é uma existência sem sem mais sans frase né? pura abstrata isso não não faz sentido isso é um absurdo então foi por isso que eu coloquei aqui a existência precede a essência tudo bem mas tanto quanto a essência precede a existência porque nós herdamos uma série de características humanas nós somos determinados já pela cultura pela sociedade pela nutrição que chega pelo sangue da mãe até até nós pelo cordão umbilical então tudo isso muito antes de nascer né? de modo que há uma essência que nós herdamos né? há um ser humano uma forma de ser humano que nós vamos assumir a princípio e que na medida em que nós estamos aí existindo e respondendo ao meio ambiente estamos respondendo a ela que está em nós ou seja né? aí nós vamos reelaborar essa essência aí ou seja essa cultura esse né? esses valores as regras os conhecimentos etc né? e aqui o que há de mais interessante mesmo é quando ele diz já estamos no fim a necessidade como ponto de partida a cultura está recheada das coisas que fazemos em função das ideias que tivemos e das ideias que tivemos em função das coisas há uma interdependência há uma contradição ideia coisa né? pois nenhuma ideia gerada parte do contato com o mundo material e nenhuma coisa se origina fora da capacidade de pensar né? então isso aí é bonito os produtos materiais as coisas estão impregnados de idealidade e os produtos ideais ideias entranhados de materialidade né? esse trânsito entre subjetividade e objetividade é o que faz o mundo e o indivíduo né? sociedade e pessoa de um lado e de outro né? o que nós somos é esse constante né? essa constante interação o que significa o seguinte que nós não não somos simples produto causal do meio ambiente tal como os animais né? mas nós transformamos o meio ambiente transformamos a nós mesmos e produzimos história o que que é que nos determina não é o DNA é o pra onde vamos e pra onde vamos? bom pra onde a somatória das nossas ações e decisões em conjunto nos leva isso aí ninguém a princípio sabe muito bem pra onde vai dar né? você pode perceber algumas tendências né? mas a princípio não há nenhuma predeterminação na história ela não é dirigida de fora ela não tem um sentido ela não vai acabar no juízo final não há um fim nem no sentido de finalidade na história nem no sentido de término né? e isso porque não há algo do lado de fora guiando tal como no caso da natureza você tem o ambiente você tem né? todas as determinações que tornam a espécie adequada adaptada e é isso que produz o DNA no final das contas né? de modo que natureza é mecânica e humanidade possui liberdade né? essa liberdade aí não é necessariamente algo de que possamos nos envaidecer porque é por meio dela também que nós de repente tomamos os rumos errados né? e é isso que nós vamos ver lá no finalzinho do curso né? depois que a gente passar pelo pelo nosso texto principal esse aqui portanto a gente chegou no fim dele é tem um texto de uma autora que eu gosto de de ler logo depois desse aí porque ele é parecido só que ele complementa ele coloca coisas que o Cortella deixa passar é uma autora chamada Maria Lúcia deixa eu ver se não está aqui olha está em arquivos ela ela é bem mais sintética aqui ó cultura e trabalho Maria Lúcia Arruda Aranha nós podemos nos despedir dele é não sei se vocês estão vendo o texto eu acho que ele parou de compartilhar vamos fazer assim aula que vem a gente dá uma olhadinha rápida nesse texto aí ou dependendo do tempo dependendo do tempo eu deixo ele em arquivos e se vocês puderem dar uma olhadinha ele tem duas páginas muito tranquila e um pouco mais a Maria Lúcia é mais esperta que o Cortella eu gosto dela porque ela é sintética vai direto no assunto não deixa escapar nada não cai no colo do Sartre que aliás é um existencialista não dá essa escorregadinha para esse negócio a existência precisa ser muito bonito está errado isso é uma meia verdade vamos fazer assim pessoal vocês não tem mais o que fazer eu também não então a gente continua aí até sei lá terminar o texto o que vocês acham ótimo beleza todo mundo concordou então tem alguém aí então me fala o Eduardo você acha que a gente faz sim o que é vamos discutir o Eduardo Gabriel ele falou de veganismo não a gente tá o texto então a gente deixa para a aula que vem tchau agora como é que está aqui deixa eu ver eu estou aqui você está aí estou é porque meu microfone está ruim meu fone então você quer falar disso lá a sua sua questão lá como é que é não pode deixar tranquilo não a gente faz assim o pessoal eu estou com fone tão ruim que vocês vão descansar vai assistir a aula e nós terminamos esse assunto aí rapidinho pode ser então beleza pessoal eu vou terminar aqui a gravação vocês fiquem à vontade aí